Olha, um crime de execução foi registrado em Maracanãú, isso na região metropolitana aqui de Fortaleza. A vítima foi um adolescente de aproximadamente 15 anos, que foi atingido com vários tiros na cabeça e morreu no local. Quem esteve lá e conta essa história pra gente foi a Maristela Glaucia. Na tela. As marcas da violência ainda estão no local. Sangue no chão, chinela da vítima e a fita usada para isolar a área. Mais um homicídio para as estatísticas da violência na região metropolitana de Fortaleza. Esse crime aconteceu nesta segunda-feira, por volta das 11 horas da noite, aqui na rua José do Vale, no bairro Pajussara, em Maracanãú. A vítima, um adolescente na faixa de 15 anos. O crime ocorreu exatamente em frente a uma escola de educação infantil, em frente a uma creche aqui na rua José do Vale. Os moradores não repassam muitas informações, estão assustados, fogem até com medo da reportagem, não querem falar sobre esse assunto. Mas o que a gente conseguiu apurar é que esse adolescente morava aqui mesmo na rua e costumava transitar aqui por esse local. Ele foi morto com vários disparos de arma de fogo, disparos na cabeça. A perícia forense esteve no local e aí é quem vai poder dizer exatamente com quantos disparos este adolescente foi atingido. Não se sabe exatamente o motivo desse crime, o que motivou esse crime, mas a polícia já está investigando. Inclusive a população pode ajudar com informações que auxiliem no trabalho policial. A polícia geralmente conta com imagens de câmeras de segurança para auxiliar no trabalho investigativo. Mas o que a gente observa é que aqui na rua tem apenas uma câmera que fica aqui nesse poste direcionada para a creche, para a escola de educação infantil. Do lado contrário onde ocorreu o crime. Então realmente a polícia conta com a ajuda da população que pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o DISC Denúncia, ou para o 8531010181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via o e-denúncia, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico DISC Denúncia 181.sspds.ce.gov.br. Então a população realmente pode contribuir com o trabalho da polícia para identificar, localizar os criminosos, quem cometeu este homicídio contra este adolescente aí na faixa de 15 anos de idade, aqui na rua José do Vale, na Pajussara, em Maracanau. Maristela Glaucia para o Cidade 190.